Mais uma com selo de qualidade, Aurivan CDs, o canal das novidades. C.V. 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 Valeu do Gordinho, pressão e qualidade. C.V. C.V. Valeu do Gordinho, pressão e qualidade. I feel the fire, girl, it's deep inside I feel love tonight I can't even know you're baby by my side I can feel without you feeling love tonight I feel the fire, girl, it's deep inside I feel love tonight And it took a while to forget you Get on my side, but I died so high Ain't nothing gonna break my strife And it feels so good, it feels so bad Just wanna hold you tight, tight Cause I'm laying down, baby, I'm begging for your love Let me feel you by my side Tonight I can feel without you feeling love tonight I feel the fire, girl, it's deep inside I feel love tonight I can feel without you feeling love tonight I feel the fire, girl, it's deep inside I feel the love tonight I feel the fire, girl, it's deep inside 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 DJ Samuel Draga, o Considerado I feel the fire, girl, it's deep inside 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 Kisses do mundo, love me Never know I love you One, two, three, hit that I Thought you don't try Trying to put it on the show And will the curtains close? Why? Why should I ask? Where you get my mind? Kisses do mundo, love me Cause when you use my hand You open it like you want Am I zippin' through your fingers? I don't understand How we offended our lives Cause I've seen it One, two, three, hit that Don't need to learn Don't need to learn Can you just sleep all night? Tell me you change your mind I'm the way to love You want it to learn Kisses do mundo, love me Never know I'm the way to love you C.B. 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 Valeu do Gordin De Esperantina Toca Teams DJ Samuel Fraga C.B. 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 Valeu do Gordin Pressão e qualidade Bota o dedinho pro alto DJ Samuel Fraga Cinco cento de aprovação Por onde passa? Bota o dedinho pro alto Scaggiando F echtimado C.B. 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 cab rushing Scott Bota o dedinhoou Bota o dedinho pro alto Bota o dedinho pro alto musst du capital E aí Leite, Samuel Fraga, o considerado no repertório. Leite, Samuel Fraga, o considerado no repertório. Leite, Samuel Fraga. Leite, Samuel Fraga, o considerado no repertório. 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 Leite, Samuel Fraga. 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 O que é isso? 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 do Gordin, de Esperantina Tocantins. 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 Cb. 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 Falio do Gordin. Pressão e qualidade. Moriarty DJ Samuel Fraga DJ Samuel Fraga DJ Samuel Fraga Are you with me? Are you with me? I wanna dance by the water near the Mexican sky Drink some margaritas by showing the blue lights Listen to the mariachi play at midnight Are you with me? Are you with me? I wanna dance by the water near the Mexican sky Drink some margaritas by showing the blue lights Listen to the mariachi play at midnight Are you with me? Are you with me? I wanna dance by the water near the Mexican sky Drink some margaritas by showing the blue lights Listen to the mariachi play at midnight Are you with me? Are you with me? Ai, ai, ai Ai, 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 ai O considerado da galera 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 5% de aprovação por onde passa. 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 DJ Samuel Fraga. 5% de aprovação por onde passa. 5% de aprovação por onde passa. 5% de aprovação. 5% de aprovação. 5% de aprovação. 5% de aprovação por onde passa. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Pálio do Gordinho E aí Pálio do Gordinho Pressão e qualidade E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no DJ Samuel Draga Se inscreva no canal E aí 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 Não sei por que tudo me sai mal Mentir dizendo que era leal Sendo um amor real Le pido a Deus me possa perdonar Quero que você vai, vamos tentar Porque nós salvamos nossa relação Tu sabes, bebe Hey, bebe Se ainda me amas como antes Que nada me parece interesante Eu sei que no amor sou un falsante Eu sem ti não volvo a enamorarme, bebe Se ainda me amas como antes Que nada me parece interessante Eu sei que no amor sou un falsante Eu sem ti não volvo a enamorarme, bebe CB, CB, CB Bale do Gordin De Esperantina Tocantins Hey Jim, Samuel Braga O considerado no repertório O tasted um certo De Esperantina Tocantins O not Pro Gray De Esperantina Tocantins His posição em Tahir Cos���-, Os Somos Abgeordnen Do滾 Solid Bo IR Segura Officda C.B. Valeu do Gordinho, pressão e qualidade DJ Samuel Draga, 500 de aprovação por onde passa DJ Samuel Draga, 500 de aprovação 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 Que eu não sei aonde vou, não é real Que já o tempo te volviste e eu não mato E eu odio quando estou, cheio de este veneno E o único treino se não está E o que eu sei onde estou e somente parece mil planetas E se resulta que é uma alucinação Quero ver tu tramitada, alejarme desta cidade E contagiar-me de tu forma de pensar Vivo a fiel ao recordar, me dou em conta outra vez mais Porque não há momento que passe sem deixarte de pensar Esta distância não é normal, já me cansa de esperar Os billetes para amarte, não quero ver nada mais É possível, não sei mais que a dolar C.P. Valeu do Gordim De Esperantina, toca Diz Não te sirvo em tus poucas señales De nada como antes, me ouviu de quem sou DJ Samuel Fraca, o considerado da galera De repente estou perdido e sempre e de repente estou perdido E isso é uma obsessão Não me sirve em tus poucas señales De nada como antes, me ouviu de quem sou E o que eu faço? A verdade é que já vão mil noites, maldita, sento agora É algo raro, estou viciado a seu amor A tua amor A tua amor C.B. 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 Valeu do Gordinho Pressão e qualidade